Querida, quero lhe dizer que toda minha vida entreguei a você. Procure ouvidar o que lhe fiz, querida, perdoe, querida, não vá. Oh, querida, releve, os momentos tão felizes, que juntinhos passamos sob a luz do ar. Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais dor, agora que eu posso esquecer todo o meu amor. Oh, querida, você não sabe como me sinto. Eu não vê-la mais ao meu lado, minhas noites são tão frias, minhas horas são tão vazias. Mas se você voltasse, se você voltasse, tão feliz eu seria. Oh, querida, releve, os momentos tão felizes, que juntinhos passamos sob a luz do ar. Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais dor, para que eu possa esquecer todo o meu amor. Para que eu possa esquecer todo o meu amor. O que eu possa esquecer todo o meu amor.